Desde o início do ano está em vigor a parceria dos Correios com o Banco do Brasil no Banco Postal. De acordo com o balanço divulgado nesta semana, quase 50 mil contas já foram abertas nesse período. Em todo o país são mais de 6 mil pontos de atendimento. Com a economia estável e o consumo em alta, é quase impossível nos dias de hoje não ter conta bancária. Hoje em dia todo mundo precisa da conta, precisa de um talão de cheque para pagar uma coisa, para parcelar umas coisas. Precisa de um cartão de crédito para comprar alguma coisa, precisa de uma poupança para depositar alguma coisa, para viajar. Hoje a pessoa tem que ter uma conta, tem que ter cheque, cartão. No Brasil, aliás, em todo o mundo tem que ter uma conta. De acordo com uma pesquisa do IPEA, 39% da população brasileira está excluída do sistema bancário. Uma situação que pode mudar com o Banco Postal. A meta do governo é até o final deste ano conquistar 2 milhões e 200 mil novos clientes. Conta corrente que também é poupança, empréstimos, cartão de crédito, pagamento de benefícios do INSS, recebimento de contas. No Banco Postal, os correios prestam serviços bancários em conjunto com uma instituição financeira. A primeira parceria foi feita com o Bradesco, um banco privado, e durou 10 anos. Foram mais de 11 milhões de contas abertas. Agora, com o novo processo seletivo, o Banco do Brasil foi o escolhido. Nós temos hoje abertas 49 mil contas, aproximadamente, em mais de 6.100 agências, que estão hoje em mais de 5.200 municípios. E temos também o atendimento de cerca de 38 mil aposentados do INSS que foram buscar as suas aposentadorias dentro da agência do Banco Postal nos correios. Para abrir uma conta no Banco Postal, é preciso apresentar original e cópia da identidade, do CPF e de um comprovante de residência, que pode ser conta de água, luz ou telefone. O comprovante de renda não é obrigatório, a não ser que a pessoa queira um cartão de crédito ou fazer um empréstimo. O custo de manutenção da conta é de R$ 7,50 por mês. Quem tem conta antiga no Banco Postal e quer continuar usando o serviço pelos correios, precisa abrir uma conta no Banco do Brasil e apresentar toda essa documentação novamente na própria agência dos correios. É o caso de Maria José. Há cinco anos, a diarista abriu uma conta no Banco Postal e agora quer continuar usando o serviço via correios. A facilidade no atendimento é bom também, no correio. A própria distância da minha casa também, isso facilitou bastante. Então, eu acho que é bem melhor. Com toda essa interiorização e com o apelo dessas duas grandes empresas, Amarela e Azul, Correios e Banco do Brasil, a gente certamente vai conseguir bancarizar mais essa população e dar mais oportunidade que elas entrem no mercado e comecem a girar e participar desse dia a dia da economia. No site dos Correios, é possível conferir onde há uma agência do Banco Postal.